Depois de fazer isso, os mosquitos, baratas e moscas vão correr léguas da sua casa. Toda a família devia fazer isso em casa. O verão está chegando e com ele costuma aparecer moscas, mosquitos e demais insetos em casa. Mas com essa dica eles vão passar bem longe da sua casa. Sabe aqueles mosquitos pequenos e pentelhos que tiram nossa paz? Pois é, eles são um saco. O barulhinho deles no ouvido acaba com nosso sono e nos deixa com aquela raiva. E depois que esses mosquitinhos nos picam, ficamos com aquela coceira, vermelhidão e inchaço que nos fazem virar a noite de cabeça para baixo. Mas o pior é que esses bichinhos ainda podem passar umas doenças sérias, tipo malária, febre e vírus. Essa receita solta um cheiro que os insetos odeiam e eles caem fora. Testei aqui em casa e deu certo. Me conta nos comentários qual o inseto mais incomoda na sua casa. Primeiro, você vai precisar desse pó de café. Melhor ainda se for a borra de café já usado e seco. Se vocês não sabiam, a borra de café tem um cheiro forte que dá um chega para lá nesses mosquitos. É uma opção ecológica. Nada de ficar usando produtos químicos que fazem mal para o meio ambiente. A borra de café é natural e se decompõe fácil, sem ameaçar nosso planetinha. Vou te mostrar duas maneiras de usar essa mistura. Pegue um pedaço de papel alumínio, encha com borra de café e deixar ainda mais potente, você pode colocar uma colher de canela em pó. Os insetos odeiam o cheiro da canela. Dobre para fazer um pacote pequeno desse jeito. Faz uns furinhos também e espalha pela casa. Você pode colocar esses pacotinhos embaixo do travesseiro, do lado do lixo, nas janelas, portas, até pendurar nos armários. O cheiro que sai desse negócio vai mandar todos os insetos para bem longe de sua casa. O verão está chegando e os insetos vão começar a aparecer mais. Então tente essa dica e depois me conte nos comentários se deu certo. A segunda maneira é mais fácil ainda. É só pegar um pouco de borra de café e colocar em uma tigela e tacar fogo. Vai queimar devagar, soltar uma fumaça e esses mosquitos vão dar o fora da sua casa. Se você não tiver borra de café, não tem problemas. Você pode ir na padaria ou cafeteria mais perto da sua casa e pedir, pois eles jogam tudo fora as borra de café usadas. Essa fumacinha que solta quando você queima a borra de café é o terror para os mosquitos, moscas e insetos. Eu testei aqui em casa e eles caem fora mesmo. Experimenta na sua casa uma dessas duas dicas e depois me conta qual você mais gostou. Gostou da dica? Comenta aí quantas pessoas você vai ajudar compartilhando esse vídeo. E se chegou até aqui, comente um emoji de coração que eu vou passar e deixar um coraçãozinho na tela. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.